Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e vestido coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto de um sorrisinho Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer pescar Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer pescar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e vestido coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada de canto de um sorrisinho Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer pescar Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer pescar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela Se empinotiza só na causa de olhar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é linda, é mais do que cindirela A princesa caiu no encanto dos moleque louco